O Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e Região entende a comunicação como um pilar estratégico para a organização da classe trabalhadora. A comunicação sindical, eu diria que ela é o coração da ação sindical. Qualquer ação que a gente vá fazer no sindicato, a gente precisa muito da comunicação. E essa comunicação tem que estar perto da categoria. Ela tem o papel de ser um organizador da luta sindical. E nesse sentido a gente vem contribuir para o seminário que está acontecendo durante essa semana do Núcleo Piratininga de Comunicação e os 20 anos do Jornal Brasil de Fato. A gente tem um orgulho grande de participar nessa parceria e que seja o pontapé para que a gente tenha outras iniciativas conjuntas com os demais sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais na construção e organização da classe trabalhadora. Qual é o nosso principal objetivo? É conversar com bancários e bancárias. Esse é o centro da ação da comunicação sindical. É muito importante que os diversos sindicatos que estão aqui presentes, das mais variadas categorias, se juntem, se fortaleçam em pensar as formas de levar a informação e a comunicação para toda a classe trabalhadora. E o último recado que é importante é a gente pensar que a informação precisa, verdadeira, está sempre à sua disposição no site do sindicato. Não existe luta, não existe conquista de direitos, não existe garantia de direitos sem a comunicação dos trabalhadores. Então acesse nosso site, acompanhe nossas redes sociais e busque sempre a informação primeiro através do sindicato.